A nossa visão, nós acreditamos que quando homens e mulheres se juntam, por uma causa nova, a vida faz mais sentido. O povo, todos os mais filhos de Fortaleza do Santo Brasileiro, Brasil, verdade! A gente se reuniu, a gente se reinventou, nós estamos aqui. Se passarem 20 anos, o nosso instituto está pronto, nós trabalhamos todos os dias, todos os dias, de janeiro a janeiro. 2016, a Nath nunca tinha subido no tatame, nunca! A Nath é campeã paulista, a Nath é campeã brasileira, a Nath é campeã sul-americana. Esse ano de 2023, nós levamos um golpe duríssimo, duríssimo, que ninguém estava preparado para enfrentar. No entanto, a palavra diz que todo aquele que crê, viverá eternamente. O Natal sem fome existe porque vocês nos ajudam. A partir do momento que homens e mulheres se juntam por uma causa nobre, a vida começa a fazer mais sentido. O Natal sem fome! O Natal sem fome! O Natal sem fome! Legenda Adriana Zanotto